O furto aconteceu nesta madrugada de quinta-feira, na Avenida Marechal Rondon, no Salão Marçal Cabeleireira. A proprietária do salão dá o depoimento de como o fato aconteceu. Senhora Marçal, como que veio acontecer esse fato? A senhora não estava presente, lógico, mas teve acesso a filmagem. Como que o fato aconteceu? É assim, eu na verdade não tenho filmagem. Vou começar a partir de hoje. Mas os meus colegas de trabalho, de comércio ao lado, todo mundo tem câmaras. Então viram o procedimento, a gente viu na câmara lá, o procedimento desse casal. Eles chegaram como se fosse a casa deles, roubaram a porta, fizeram o que fizeram, depois saíram, depois voltaram, pegaram mais as coisas e foram embora com Deus. Então eu espero que esse valor que eles me roubaram, que eles ponham a mão na consciência e analisem mais um pouquinho. É um prejuízo, mais ou menos, uma faixa de 6 mil reais. Um exemplo, esse mostruário meu, é um mostruário que não foi vendido nenhuma peça. É um mostruário na Comodata. Para quem não sabe o que é Comodata, simplesmente eu vou ter que pagar. É uma coisa alugada. Então não é justo. São semijóias. É, são semijóias que ela tem a durabilidade de um ano e meio a dois. E quanto a Natura que me levaram, quanto os meus pincéis de maquiagem, são coisas valiosas, porque é uma linha da Mary Kay, é uma linha cara, não é barata. Tem kit da Natura, tem máscara hidratante da Alfa Parfa, que é uma linha importada, italiana. Então eu quero assim, que ponha a mão na consciência, rebentar a minha porta do salão, quebrou tudo. Então isso não é justo. Então se porventura as pessoas que for ver esse produto, que for querer consumir esse produto, que não venha comprar, que venha pedir a nota desse produto. Fora um valor mais ou menos de 6 mil reais, calculando todo o prejuízo? É, eu fiz uma base por cima daquilo que eu observei, eu acredito que é uma faixa de 6 mil reais. Eles estavam de moto? Sim, eles estavam de moto. Era um casal, uma moça e um rapaz. Conseguiram levar todas as coisas, deu para perceber mochila, que tipo de coisa eles estavam usando? Eu percebi que estava em uma sacola. Uma sacola bem grande. Agora fica aí a indignação de ser furtada, fica o prejuízo. Do local, de onde a senhora trabalha, mais os produtos. É, a gente analisa de uma forma assim, que o ser humano, ele não analisa nada para fazer. Comerciantes ao redor que possuem serviço de segurança interna com filmagem, forneceu o vídeo que registra o momento em que as duas pessoas quebram a porta e entram no salão. A filmagem foi encaminhada à polícia civil. Parte dos produtos furtados foram recuperados e também a mulher que aparece na imagem está sendo investigada, suspeita-se de uma menor de idade. A investigação continua para desvendar este furto e recuperar os outros objetos.